Ela sabe que nós é cria da fazesa Toda a gata é lá no pique de cindereça Quem se envolver com nó que é criminoso Sabe que nó não tem papo gostoso Do papinho de Agustin nó levou pra base E mostrou todas as dulces e agilidades Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Eu sempre lembro de lugar chama pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Eu te falo a mãe só pra poder me ver Nasci no primeiro beat do Ale Ela quer crime pra tropa Ela vende e fende Pra mãe ela mente Fala que vai pra amiga, mas é mentira Adiciona o destino base dos crimes Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece Qual vai ser? Só brotar, nós é sem estresse Choro antes de pegar, você não esquece Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo story, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão liso Pô, você não ligo Gosta de escutar a brava do TZ Pede pra mamãe só pra poder me ver Nasci no primeiro beat do Ale Ela é terrorista demais Sabe que o menor é sagaz Tu não sabe o que essa doida faz Não deixa nenhum astro pra trás Nem um astro pra trás Ela sabe que nós é criada fazenda Tô jogando ela no pique de cindereço Quem se envolver com nó que é criminoso Sabe que nó não tem papo gostoso Do papinho de Agostinho, nó levou pra base E mostrou todas as dulces e agilidades Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Sempre leva a droga, chama pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Eu te falo a mão só pra poder viver Assim no primeiro vídeo do arê Ela quer crime com a tropa Ela vende e fende Pra mãe ela mente Fala que vai pra amiga, mas é mentira Adiciona o destino base dos cri Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece Qual vai ser, só brotar, nós é sem estresse Choro antes de pegar, você não esquece Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo story, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão liso Tô pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Vem de palma, mas só pra poder viver Nasci no primeiro vídeo do arê Ela é terrorista demais Sabe que o menor é sagaz Tu não sabe o que essa doida faz Não deixa nem o arrasto pra trás Nem o arrasto pra trás